Álbum de família de César Cantoni. Morreu meu pai, morreram meus avós, morreram meus tios de sangue e pura afinidade. Uma família inteira de ferreiros, marcineiros, curtidores, pedreiros, já as agora sem forças embaixo da terra. E eu, o mais inútil de todos, o que não sabe fazer nada com as mãos, logrei sobreviver impunemente para chorar diante de uma foto o melhor do meu sangue.